A Acadêmicos levou para a avenida ritual de cultura e arte, fé, encanto e magia. Na comissão de frente, índios e o carro com um enorme tucano, símbolo da escola. Vamos trazer um enredo diferente, um carnaval feito com a comunidade, nós não contratamos carnavalesco. E vamos tentar levar para a avenida a história do tambor. A importância do tambor na formação da sociedade brasileira. Com 600 pessoas, veio a Garotos do Samba. Este ano, a escola trouxe o enredo Baile de Máscaras, na Loba eu sou comunidade, sou felicidade, sou puro amor. Assim, os ritmistas tocaram, os passistas e alas fizeram a avenida parecer pequena. Este ano, a escola de samba veio trabalhando desde setembro, com disposição, com carnavalesco, componentes, escola de samba. Este ano, vamos lá no Baile de Máscaras, desde o Egito até chegar no Brasil. Quase uma hora da manhã e começa a desfilar na avenida a penúltima escola, Unidos do Chatão, que trouxe como samba enredo, rosas como expressão de amor. Unidos do Chatão falou de amor, da deusa Afrodite e Adonis, de oferendas para Iemanjá. A ala das baianas também chamou a atenção dos foliões. Chatão vem com uma renovação muito linda, estou muito satisfeito. A última escola a desfilar foi a Tabajara. Com sete títulos acumulados, ela entra na avenida pensando na oitava vitória consecutiva. Nós estamos vindo aqui hoje para fazer uma grande festa para o povo de Uberlândia e prestar conta do dinheiro que a gente pega na prefeitura. Ao som de asa branca de Luiz Gonzaga, a escola levou para a passarela do samba a migração nordestina para Minas. O pau de arara foi a comissão de frente. Evolução e outros quesitos importantes foram apreciados. Que as pessoas tirem da realização de todo o carnaval os momentos de alegria, de paz, de tranquilidade e de muito samba no pé. Aplausos